Ele não enxerga nada, mas isso não significa que a vida dele não tenha cor. Ela tem, e é prateada. E também tem um som que ecoa como música nos ouvidos deste gigante. E essa é uma história que merece ser contada do comecinho. Um acidente com uma espingarda tirou a visão de Williams aos 10 anos, lá em Riachão do Poço, na Paraíba. E aos 11 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde encontrou o esporte de forma inusitada. Em um dos dias que eu estava indo para um hospital fazer um tratamento, eu encontrei uma professora chamada Terezinha. Ela falou para mim assim, você sabia que você poderia estudar, se formar, ter uma vida, né? E ela que me colocou nesse caminho, digamos assim. No primeiro ano de treinos no Instituto, Williams se destacou ao ser campeão na Paralimpíada Escolar. O próximo degrau foi a Seleção Brasileira Paralímpica de Judô. Mas as dificuldades financeiras que o acompanhavam desde a infância quase o fizeram desistir. Foi quando o auxílio oferecido pelo Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta, o incentivou a continuar literalmente lutando por uma vida melhor. Tinha que trabalhar, conseguir alguma fonte de renda. E foi justamente quando eu comecei a receber a Bolsa Atleta. Então, fez toda a diferença na minha vida. Agora, na cidade que o acolheu, conquistou a medalha de prata. Meu objetivo era estar num pódio aqui no Rio de 2016. A participação do William nos Jogos Paralímpicos já terminou. Mas os exercícios continuam no mesmo ritmo. De segunda a sexta, ele treina no Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro. E duas vezes por semana, ele vem para esta academia de judô para complementar os treinamentos. A meta agora é ganhar o ouro em Tóquio daqui quatro anos. Mas para esse judoca, algo muito mais valioso já foi conquistado. A superação das dificuldades. O que move a gente são os sonhos. E que tudo é possível. O Brasil precisa de todos esses deficientes. Não só para ser um atleta. A vida é assim. Nós dependemos uns dos outros.